Felicidade Não vigora Felicidade Fui simbora E a saudade No meu peito Me ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Onde eu sei que a falsidade Não vigora A minha casa Fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a pensar E o pensamento Parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começo a pensar Felicidade Fui simbora E a saudade No meu peito Me ainda mora E é por isso que eu gosto Lá de fora Onde eu sei que a falsidade Não vigora A minha casa Fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a pensar E o pensamento Parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar A minha casa Fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a pensar E o pensamento Parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Ainda eu vou em um segundo Ainda eu vou em um segundo Mais que a gente voa Estrela Já é uma coisa à se Ainda eu vou em um segundo Eu vou em um segundo Quando começa a pensar